G2A.com This video is brought to you by G2A.com 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 que eu trago 2 itens, que é para ser a mais 2, Bunny doce, porque eu não gosto, é carasso, no Italy, no Italy, xé, isto é bem raro, ok, eu suspeito que está aqui em 6, a jogar Italy, e está na Jeva, o DM249, alguma coisa assim, mas Italy é muito raro, mano, muito raro ver, ok, apontar pela parede, direto, apontar outra vez, ele, o Alec tem, agora falta saber se tem a Unbot, o Alec já dou aqui a certeza que tem, ah Tiago, na primeira ronda sim, sim, mesmo ele dá para a Fire, ele não morreu, mano, este gajo, já deu para ver que tem o Alec, tomem cá, podem já dizer o que quiserem, para mim já tem o Alec, aquelas duas kills ali que eu fui direitinhas a eles, deu para ver logo muita coisa, aqui, ó, reparem, reparem, apontar para ele, pela parede, praticamente, a seguir, ó, sabe que está ali um, está a olhar para ver se estava ali nenhum, não estava nenhum, avançou, aí, manos, a sério, olhem, olhem, curtam, curtam, Pre-Fire, o gajo ainda nem tinha aparecido, manos, o gajo ainda nem tinha aparecido, oh, Pre-Fire e morre, mano, este gajo é muito mau, oh, meu Deus, é um Alec, não tem Unbot, mas tem um Alec, sem dúvida alguma, e é, nota-se que não é um bocado mau, infelizmente, ah, meu Deus, testa apanhar a gajos destes assim, mano, fico mesmo triste, olha, olha ele à espera, tá, aí está, parece fácil, ó, tira logo a mira de lá, sai logo do spot, porquê, sabe que não está ali mais ninguém? É melhor, curtam, 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 isso, este gajo dá-lhe tacando, tal, 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 aí está, não há que morra o outro para ele ficar contra três, aí está, um contra três, será que é o Ace, manos, será que é o Ace? Opa, oi, calma, que está ali um à esquerda, ele sabe que está lá à esquerda, por isso é que ele não está avançando, está aqui muito tempo à espera, neste spot, não é estranho, manos, o hively está estranho, oi, 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 espera aí, olha lá em cima, lá em cima, será que ele, de repente, vai apontar para cima? Eu estou sempre para baixo Ele tipo é uma flash ali Está ali o gajo de certeza Olha para ele Isso não foi ali mesmo tipo checar o gajo Não foi fazer mais nada Foi mesmo checar pelas paredes o gajo Não é nada Agora alguém ali à direita Está a dar W E vai devagarinho picar-la É que nem vai aos reféns, vai picar-la O que fazer é isso? Isso aqui já dava para vir a ponta da arma dele Mas é engraçado que ele foi direto a ele Nem sequer foi aos reféns E ia apontar pela parte Eia mano, Deus me livre Deus me livre Que cheater mano A sério Que vergonha meu Que vergonha Esse deck 9 com o OLEC não vai fazer grande coisa Mata, agora já passe Eles não entraram a seguir Veio um de cada vez Ele o OLEC tem O OLEC não tem Mas o OLEC ele tem Nota-se mesmo perfeitamente que tem o OLEC Ele não vai picar porque está o 11 É fino Conseguiu e não conseguiu O deck 9 dele disparou foi muito rápido Será que ele tem tipo macros ou assim? Uma coisa assim Auto-Key Não sei Podia ter uma coisa para disparar mesmo Tipo tótil rápido Click do rato Não sei Vocês viram a maneira que ele disparou o deck 9 Foi mesmo muito rápido Aqui ele quase parecia uma mantelhadora Caralho de deck Eu estou caralho de granite Granite Morro 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 Não, 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 ia se armar em fim e nasci a lixar, ia se armar em fim e nasci a lixar, e deu até a capa, não deu? Ele deu até a capa, não deu? Ele deu até a capa, não deu? Ele deu até a capa, não deu? Aquele flame foi para Setúbal. Deployando flashbang. Deployando flashbang. Vê lá, mano, olha, 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 curta! Ai, mano, isso é incrível, chegamos por reações de outro mundo, mano. Por favor, este cara que seja banido, mano. Mas era já, já mesmo. Não tem mais um mapa bueda pouco usado como o Itali, bueda pouco jogado, digamos. Isto é boético, sério, podemos ver. Vou lá a sério. Deployando flashbang. Estou tirando smoke. Tchau, tchau. Aqui outro, mesmo assim já mamou, pô, ele estava de shot, que não também não era difícil. Está aqui agora? Não. Está de, 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 de... A capa. Não. Ih, auto-nubo, a sério, mano. Com um alec a puxar de auto-nubo, isso é preciso ser muito a mal, meu. Fogo. É preciso ser muito a mal. Olha para isto. Faltam dois. Um está na ativez e o outro está ali. Está na ativez? Não. Perto. Está aqui. Já se... É que se ele disfarçasse, ainda estou a como diz o outro. Agora ele não disfarça, vai de auto-nubo. Não sei se isto é mesmo, tipo, mal. Todos eu faço isto. Isto é bem mal para um jogador, mano. Que pique é que dá a jogar assim, meu. Olha aí piada, mano. A sério. Se é, se é fixe, é... Uma pessoa ter skill e ter bons jogos, maus jogos, não. Estar, tipo... Saber onde é que os gais estão, tipo... Wtf. Que piada. É que só foi, tipo, se fosse para trolar, tipo, e fizesse, tipo, na brincadeira. Agora... Ainda vejo uma certa piada, não é? Mesmo assim não se deve fazer, mas ainda vejo uma certa piada. Agora... Hardcore, Memprayard, Auto-nubo, Alec. Por favor, mano. Que exagero. Digo eu. Ó, aí está. 1 contra 1, mano. Será que elas vão meter a ronda? Será? Claro que não, não é? Está aqui a apontar. Também este aqui era easy, mas pronto. O gajo dispara logo, Jesus. Ora bem, Imbods. Provas em seu centro. Alec, culpado. Alec, mano. Culpado, sem dúvida. Culpado. E este é bonito, de certeza. Este é bonito, de certeza. Por isso, vá, manos. Olha, vou esperar agora que apareça aqui o segundo Overwatch. Espero desde já que vocês tenham gostado aqui deste primeiro. E, sim. Para mim, a minha opinião, estava a cheitar. Agora vocês comentem e opinem aí nos comentários, ok? Até já. Pessoal, já estamos a ver o segundo Overwatch. Uau! Um cheater já vai. Já vai, não é? Um já estava a cheitar, já mesmo. Sayonara! Fica bem, mano. Tá bom? Ui! Muito obrigado! Fica bem! E também é... Não, estou a falar a sério. Aquele vai ser venido, de certeza. Aquele Aleczinho ali mesmo. Miminho, não é, mano? Contra a venida. Yeah! Ok. Agora aqui das 2 e o The Suspect. Está 8-6. Ok. Não muito. Não está assim com grande a score. 8-6. 7-2. Alcondas matou o 8. Hum... Será que é cheita? Será? Tanta ronda nem sequer... Hum... Acho que estamos aqui alguém... Um cheater. Será? Pelo score é um bocado estranho ser cheater. Em tantas rondas. Em 10 rondas, 8 kills. É mau. É mau, digamos. Não é... Não é péssimo, mas... Normal, tio. Deixar a dor de fogo... Tô de ibo. Veio ali um em cima que chegou a tempo. Sabe que está aqui um colega dele acabou de morrer. Bem, ele sabia que estava ali e ia tantos, não sabia que estava antes. Para já nada me indica que ele tenha qualquer tipo de eggs. Agora aqui descalte. Tentar furar pelo smoke. Já viu um. Acertou-lhe um tirinho, bem. Outro tiro, bem jogado. Não acertou. Se ele tivesse dado para a fire podia ter demonstrado o lag. Por isso não deu sequer, falhou até. Para já nada me indica que ele esteja a usar qualquer tipo de cheats eggs. Tudo. Viu um passar e falhou o tiro outra vez. Caraca, esquecia-me. Caraca, foi melga no meio. Jesus, estou mais cá demais. Vamos lá e tiros randoms. Estou bem jogado. Tem alguém lá em cima. Matou o bomba drop. Estão ali acampados naquele spot da esquerda. Ele muitas vezes acampa ali. Mano, aquilo é grande spot. Sério, aquilo é grande spot. Olhem lá. E se calhar vai limpar os três. Não, porque ele está de pistola. Se calhar não vai conseguir dar pistola. E vem toda a gente passou por ele e ninguém o viu. E levou o wa IPlaw. SeuВu%. Para a folha Top давно não vai. Veio uma venha em longe. Salve perto. Ne credited a esquerda. Estão a entrar, já entrou, já lá está, passou para o caixote azul, ou seja ele não sabe que está no caixote azul, já o viu, ai não viu, lento, ui este gajo não está a chitar antes, olhem agora, agora deu mesmo para ver que não está a chitar, até porque ele foi mesmo muito lento, conseguiu aquilo, mas foi muito lento, estão todos no B já, estão meio só, CT, vai para o mesmo sítio, vai para aquela caixinha, olhem ele lá, Olhem aqui, matou um, olhem ele ali na caixa, vai vir para o meio agora, ai aquele é o grande spot, boa kill, ele sabia que estava lá no meio, por causa do que tinha matado o colega, e estava um colega a esperar para ele também, bomba plantada, estão nas caixas, em cima, e estão bem no side, é foda, é foda, tentou esperar para o carro, não estava ninguém, depois que me queira, não, eu não sei sequer, Por que é que este gajo estará a ser reportado, pá, na minha sincera opinião, eu não faço a mim, mas por que é que este gajo estará a ser reportado, não estou mesmo a ver, tipo, what the fuck dude, por que é que alguém haveria a ter reportado a um gajo que está, 14, 12, e não está, está a ter altas fails também, pode ter rodas corrompem, mas nem de nada, tipo, ei, Não, é bom, é o que eu faço aqui, boa semea aqui, aqui sim senhor, grande semea, 2, easy, apanha um por trás, easy, 2 contra 2, temos aqui um meio, será que ela vai esperar aqui na porta, já sabe que está lá, o colega dele já viu, easy para ele também, está um gajo no B, que matou o outro, por isso eles sabem que está um B, mas será que eles vão ver na mesma, para pensar que o gajo vai dar rotate para lá, Já, é a tática deles, eles vão ver, com os dois em N e N, C, T a avançar pelo túnel, e agora é que vai ser bonito, ui, e agora é que vai ser bonito, alto encontro mesmo, Que anda sarda, mano, o gajo ia devagarinho, já estava à espera mais ou menos disto, hum, nada a ver com o Alec, muitos podem dizer, e o Alec, mano, não estava a espera, não, não estava à espera, ele continuou a andar, mandou, foi uma sarda quando o gajo apareceu, logo, que é a melhor reação com o gajo, Sim senhor, é entrar muito bem no longa, entrou muito bem no longa, é o que eu digo, ele tem rondas tipo, C e depois tem rondas que até joga f-shot, Smocou o CT, O CT está smocado, de certeza, é a sma o que ele mandou, olhem lá, muito bem jogado, Quem joga fixe, quem joga fixe, não, mano, pá, é assim, provas insuficientes, provas insuficientes, provas insuficientes, provas insuficientes, Digo, o que é que vocês acharam, eu sinceramente acho que isto não, mano, nem lá perto estava a citar, o primeiro, de certeza, o primeiro era grande a tryhard, quer dizer, já está a usar o Alec, ainda vai ser tryhard a puxar de alto ao nube, pois dava a máxima cana possível, era olhar pelas paredes, era esperar spots out of no air, Não avançava, quando estava assim a tempo, estava simplesmente à espera que os gays passassem, pronto, O primeiro, sem dúvida, mil e um motivos, para dizer que ele tem o Alec, e estava a citar. Este segundo, eu sinceramente nem sequer entendo o porquê do report, não vi qualquer tipo de scripts para Niop, não vi qualquer tipo de aimbot, triggerbot, Por qualquer cena, não vi o Alec, pá, se não vi TK na equipa, sinceramente, acho que vi ali uma cena de TK só, mas nem reparei muito bem, Mas pronto, se estava de vez em quando na brincadeira, tudo bem, não é razão para ser banido. Agora, sinceramente, ser banido, este gays, não, não, o último, na minha opinião, não estava mesmo a citar, jogava mais ou menos, Não jogava grande para o player, estavam os cores fixos, a equipa dele, ele tinha um gajo a jogar melhor que ele, até, ou igual a ele, por isso, acho que não. Mas deixem a vossa opinião, ok pessoal, digam aí, caso 1, caso 2, deixem aí a vossa opinião, escrevam aí o que é que vocês acharam, Na minha opinião, o primeiro, se sim, estava a citar, por isso, espero eu que, mais um cheater, sayonara, E este segundo não merece ser banido, claro que não. Pessoal, para lá, deixar o likezinho, esqueça de deixar o likezinho, maravilhoso coração, Amanhã, novo vídeo, ao meio do e-mail, fiquem bem pessoal, também ao meio do e-mail e, fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri